O que é isso? Teve isso no seu? Não, o que é isso? Atenção, Mirella. Juliana? Carro de som. Mandaram carro de som. Não, é da prova. É da prova, não. Não é não. Ouvi, ouvi, ouvi. Calma, gente. O que? Eu ouvi o recado. Foi o que? Falou o que? Mandaram algum carro de som. Xiii. Que? Se afaste do biel, eu já ia. Xiii. Estamos com vocês. Só para. Atenção, Mirella, você está ajudando e julgando com o que eu tenho. Tete? Tete? Se afaste. Tete? 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 Tete?